Voltei pessoal, é que o Instagram cai e aí que acontece, a gente perde o conteúdo tão importante que a doutora estava explicando para a gente e a gente poder estar disponibilizando no nosso Instagram, para que quem não pôde ver, por algum motivo ou outro, possa ver depois. Então era a gente dar essa saídinha rápida, tá bom pessoal? Eu já cheguei. Oi. Voltei. Tá, então doutora, tá maravilhoso, eu tô assim adorando, porque é muita informação e aí eu tava explicando o pessoal, a gente precisa salvar, porque são tantas informações importantes que quem não pôde acompanhar, vai poder depois ver, né, pra gente tirar nossas dúvidas. Um amigo que trabalha comigo, o Benedito, inclusive ele conhece você. Eu pedi pra te fazer essa pergunta, doutora. O doador de sangue que já contraiu o vírus e não desenvolveu a doença ou desenvolveu, eu sou doador, é bom pra mim saber isso aí também. E se curou, né? Ou ele teve a doença ou não. Desenvolveu ou não, mas ele teve o coronavírus e ele criou anticorpos. Quando ele for doar esse sangue, quem receber esse sangue dele também vai receber anticorpos ou não tem nada a ver? Então vamos lá. Tem vários estudos, né, em relação a essa, não só de transfusão, mas que seria o tratamento com plasma. O que que é plasma? Então vamos pensar assim, você tem o sangue todo. Lembra que quando a gente corta algum lugar, você tem aquela cicatrização, certo? Forma aquela casquinha. E de vez em quando fica aquela minando, aquela aguinha da ferida. Então vamos dizer que aquilo ali é o plasma. Não sai o sangue depois, só fica saindo aquela aguinha. Então quando você vai doar o sangue, a gente separa a parte vermelha dessa parte líquida, transparente, meio amarelada, meio incolor, tá? Então isso aqui é o plasma. Quando a gente tá falando de anticorpos, aonde que ele fica? Ele não fica na parte vermelha das hemácias, ele fica aqui nessa aguinha, que é o plasma, tá? Então numa transfusão de sangue, você tem tudo junto. Você tem o vermelho com a parte branca, né? Que os anticorpos tá ali junto. Mas se você separa os dois, os anticorpos ficam aqui no plasma, tá? Então já existe vários estudos em relação a essa, o uso da terapia com plasma de quem já teve contato com o vírus ou teve a doença que desenvolveu anticorpos, tá? Mas assim, não só do coronavírus, mas outras doenças virais já tentaram fazer isso, até pro H1N1 mesmo, até pro ebola já tentaram fazer, mas o que que viu? Que não era 100% eficaz, mas teve estudos, assim, até promissores em relação a esse tipo de terapia, tá? Em relação ao coronavírus, a COVID, de quem teve, já tem pelo menos uma pesquisa que eu já li, né? Que eles viram cinco pessoas só. Lembra que a gente tava falando do número de pessoas estudadas? Então foram cinco pacientes só, que estavam em estado grave em UTI e que eles usaram essa terapia com plasma, com esses anticorpos. O que que aconteceu com esses pacientes? Três pacientes tiveram alta da UTI. Maravilha. E dois, eles continuaram na UTI graves, mas estabilizaram a doença. Mas você fala, puxa, então dá certo. Calma, são cinco pacientes. É promissor, né? Mas ainda a gente não tem estudos pra comparar, assim, será que ele melhorou porque ia melhorar? Essa é uma pergunta que a gente tem. Será que foi o curso da doença? Então, na prática em si, quais são as dificuldades que a gente tem? Mesmo que dê certo e esse plasma realmente melhore, você tem que ter uma produção em larga escala, né? Pra quantidade de pessoas que estão doentes. E a gente não tem uma quantidade de pessoas curadas ainda tão grande que possam doar tanto pra que isso vire um tratamento de protocolo da doença, tá? Mas existe a chance. É uma esperança. É uma esperança. O Eric ficou feliz outro dia, porque, só pra falar, pra quem não conhece o Eric, que é meu marido, ele é veterinário de grandes animais. Ele ficou super feliz que tinha alguns estudos de fabricar essa parte de plasma em si pra fazer com cavalos, né? Aí ele falou, olha que beleza. Porque, assim, em relação a soro pra cobra, não sei se vocês lembram disso, mas foi e começou a ser desenvolvido com cavalos, né? Injetava o veneno no cavalo e ele fabricava o soro, né? Então, quem sabe a gente tem uma outra possibilidade também de conseguir esses anticorpos de outra forma, tá? Então, hoje, pra gente falar que é 100% eficaz, não tem como afirmar. Mas é uma esperança que tem, sim. E, principalmente, pra não tanto, assim, de falar que tomei aquele anticorpo e pronto, curei na hora. Não. Mas eu posso reduzir a gravidade da doença ou a duração dela, né? Dos sintomas em si. Então, eu acho, assim, é promissor. Aqui no Brasil, já tem um estudo que foi, até a notícia foi em abril, que ia começar a ser desenvolvido o estudo pelo Einstein, pelo Círio e pela USP. E que ia passar no comitê de ética, em pesquisa. Eu não sei se já iniciaram o estudo, tá? Porque, até então, eu só vi, realmente, a notícia que eles começariam a fazer o estudo dessa de plasma, tá? Então, não a transfusão do sangue inteiro, mas tirando essa parte que chama plasma. Que é onde se concentra ali o anticorpo. Isso, exatamente. Vamos lá, doutora. Mais uma aqui. O Walter. Isso foi falta de informação do governo para com população mais carente? Aí, eu acho que ele está se referindo àquela resposta que você deu lá na frente. Do quê? Vamos lá. Isso foi falta de informação do governo para com a população mais carente? Bom, eu acho que era da parte lá daquela anterior, daquela resposta que você deu na questão da vacina. Acho que não tem ainda nada, a população não tem ainda, né? A questão das prevenções mesmo, né? Tá. Acho que ele está se referindo a, talvez, a falta... O que a gente está vendo muito, na verdade? Eu penso assim, existem informações sérias e existem informações que não vão ser sérias. Metade da população fica aterrorizada. Metade da população recebe aquela coisa com mais calma, analisa a situação, que é o certo, fazer, né? Raciocinar e tal. Então, é duro. Como você falou. Mas eu acredito assim, o mundo inteiro está trabalhando em cima de dar uma resposta a essa doença. E que não é possível, gente, que logo alguém, de algum país, vai surgir, não a cura, mas pelo menos alguma coisa que dê resultado a princípio, né? É que a gente aguardar, talvez, né? E a sua pergunta... Não, a sua pergunta já perguntou. Não, é isso aí. As perguntas serão essa dali. Posso aproveitar o que você falou já? E assim, a gente sabe, a gente acredita no nosso poder de vibração, certo? Então, eu acho que se a gente fica tão focado em ver coisas ruins, se alimentando do medo, se alimentando de sentimentos ruins, a gente vendo notícias ruins o tempo inteiro, como é que você quer que o seu organismo esteja bem? É, você está vibrando com o medo ali, né? Isso, e pelo que a gente acredita, né? A gente, se a gente vibra em sintonia, vamos dizer, com pensamentos positivos, de uma forma melhor, a gente cria um ambiente mais saudável, não só para nós, mas todo mundo que nos cerca. Então, eu acho que está faltando um pouco disso, sabe? Às vezes, eu vejo as pessoas que parecem que procuram notícia ruim, né? Se tem uma notícia boa, até ignora. Eu quero ver a ruim, eu quero ver quem morreu, eu quero ver que não deu certo. Quantos já morreram, né? Quem está fazendo isso? É, fica procurando assim, quantos morreram? E eu fico sempre falando assim, pensa em quantos já foram para casa, em quantos se recuperaram. Foram curados mesmo. É, tem ruim a doença? É, é difícil? É, é um trabalhão que a gente está tendo? É, mas a gente está aqui para isso. Nós da área da saúde viemos para cá realmente para ajudar nisso. Mas a gente precisa de um apoio de todo mundo, que é realmente para vibrar com pensamentos bons, imaginando que coisas boas podem acontecer, porque senão a gente acaba se envenenando com sentimentos muito ruins, né? E eu digo que assim, eu tenho muita admiração em si por várias coisas que aconteceram aqui com o coronavírus, tá? Então, uma delas é a solidariedade. Eu acho que eu que trabalho aqui no hospital há um certo tempo, né? Eu acho que eu nunca vi tanta manifestação de solidariedade como a gente viu nos últimos tempos, né? Então, a gente tem a parte ruim, mas eu tenho a parte muito boa, sabe? Quanta gente se mobilizou para ajudar e se mobiliza até hoje, que está preocupado com o outro, se vai ter comida na casa, né? Se vai ter um avental para trabalhar, né? Então, quantas coisas estão acontecendo. Máscara, quantas pessoas fazendo máscara e doando, né? Isso, sabe? E assim, doando o tempo mesmo, sem estar se importando em ter nada em troca. E eu digo nada em troca, não é só dinheiro. É qualquer coisa em troca. Você faz porque você está tendo o prazer de fazer isso por alguém, tá? Então, isso me alimenta de coisas boas para continuar aqui. E eu acho que a gente tem que começar a passar isso adiante, sabe? Porque senão... Imagina se eu chegasse aqui e só ficasse dando notícia ruim, né? É, porque a gente combinou, né, Débora? Falou, Débora, vamos procurar, doutora, fazer uma coisa assim, que levar informação para as pessoas. Que é, claro, o Covid é um vírus que ainda ninguém conhece. Pode levar ao óbvio? Pode. Mas, gente, quantas pessoas se recuperaram? É levar esperança. A gente falar que a gente tem condições de vencer, né? E que essa fase vai, vai passar. Infelizmente, algumas vidas vão se perder, infelizmente, né? Mas, não tem como, não sei assim, até se encontrar cura para isso e a humanidade evoluir. Porque isso faz parte da evolução, não tem outra explicação, né? Se a gente não passar por essa fase, a gente não vai chegar numa fase além dessa. Então, a gente tem que vibrar no bem, vibrar na coisa certa. Ter pessoas como você que explica e que mostra. Gente, tem esperança, calma, né? A gente não está perdido, né? Eu vejo assim, mais ou menos assim. Eu vejo da mesma forma, Iba. E, assim, eu sempre fico fazendo paralelo e eu tiro um pouco o Covid de cena, né? Quando a gente fala de medo, de tristeza, de vibração ruim. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar e a gente já presenciou muitas vezes, que morreram de tristeza e de medo? Eu já encontrei com vários dessa forma, né? Que se aprisiona em sentimentos ruins, que faz o seu organismo não conseguir se defender contra nada mais, sabe? Então, por que, sabe? Que a gente vai ficar, continuar alimentando isso. Vamos parar, vamos tentar melhorar. Então, de vez em quando eu estou no carro agora, com tanta coisa na cabeça. Você imagina como que é. Imagina. Porque dá aqui o dia a dia. O dia a dia não está fácil. Não só o meu, como de várias pessoas. Mas eu entro no carro e falo assim, sabe? Uma coisa é porque eu ouvi uma música. Eu adoro música. Põe uma música que eu não ouvi há tanto tempo. Canta música. Canta sozinha. Mas, para eu lembrar que eu estou viva. Né? E é uma oportunidade sem tamanho eu estar aqui. Tantas coisas que Deus me deu de oportunidade para eu estar aqui, para eu aprender, para fazer, contribuir com a vida das outras pessoas, que eu não posso esquecer. Eu não posso anular isso. Ah, mas eu, olha, mesmo assim eu sou grupo de risco, eu não quero sair de casa. Não tem problema nenhum. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que foi fundamental na minha vida nesses últimos meses. Eu estava em casa um dia, naquele dia, sabe quando você desacredita de tudo? A gente fala assim, não é possível, está tudo errado, o que eu estou fazendo aqui, Deus, cadê você? Então tem hora que a gente se revolta, né? É o que a gente fala. E não entende tanta coisa que está acontecendo. E nesse dia eu recebi uma ligação, era um domingo, era uma ligação de uma pessoa, de uma outra cidade, que ligou para mim e falou assim, posso trazer uma palavra de Deus para você? Eu até sentei no sofá e comecei a chorar, falei, pode? Bem no momento ali que você está, né, precisando, parece que Deus pega e fala só. Ela não fazia ideia do que eu estava passando, mas aquela ligação dela para mim, naquele momento, foi fundamental. Ela não faz ideia, ela não sabia nem o que eu fazia da vida, onde eu morava, ela simplesmente digitou um número no celular, ligou. Nossa, Bela, que história legal. Exatamente, então, aí eu achei muito legal e talvez eu estou passando aqui como uma ideia, né? A gente não vai discutir religião com ninguém, a gente vai ler uma palavra de Deus, por isso que ela pegou, ela abriu a Bíblia e leu uma passagem de Deus, que para mim, naquele momento, foi um conforto que eu não tenho como te falar. Ó, e assim, ela ligou para mim mais ainda duas vezes, exatamente sempre em momentos assim que eu falava, não, não é possível, ela está vigiando o que eu estou fazendo, né? Você é o anjo da guarda. É, então, e veio para o celular ainda, ó. Então, você pode ser o anjo da guarda de alguém, entendeu? Você não precisa estar aqui, por exemplo, na linha de frente, ah, eu queria ser voluntária aqui. Não dá, nesse momento, agora não dá, mas eu posso ser voluntária em alguma outra coisa? Ah, eu não posso sair de casa, sou grupo de risco, tudo bem. Pega o telefone e liga para alguém. O telefone, é. Faz alguma coisa, ah, eu não quero ligar para o desconhecido. Liga para alguém da tua família, né? Eu acho assim, olha, nesses últimos dias até, nesses últimos meses, eu acho que eu fiz mais ligação para a minha família do que habitualmente eu fazia. A gente aprendeu a fazer chamada em grupo, agora a gente sabe que o WhatsApp pode entrar até oito pessoas se você atualizar. Aprendeu tantas coisas legais, esse tal desse Zoom, que todo mundo faz reunião. Agora a gente vai fazer festa de aniversário assim, vamos entrar na internet, né? Então, olha quantas possibilidades diversas que a gente tem para aproximar. Basta a gente querer, basta a gente ter vontade de fazer um pouco a mais. É que uma pessoa falou assim uma vez, eu não sei quem falou, nossa, mas Deus mandou esse vírus? Deus falou, não, mas eu, é, o vírus fazia parte, mas eu te mandei também o álcool gel, eu te mandei a máscara, eu te mandei tanta coisa, né? Que, para você evitar, né? Quer dizer, não tem como, que nem você falou. Como que a internet chegou para nós hoje e a gente vê que a gente não consegue mais viver? Porque o contato que a gente está tendo hoje com a família, com os amigos, com os nossos queridos, com o centro mesmo, a gente está tendo contatos online, né? Que a gente não está podendo se abraçar. Quem não gosta, recebeu um abraço da Helenice, gente. Aquele abraço maravilhoso, você chega ali, né? Então, a gente está sentindo falta disso. A gente sente falta, né? Falta, muita falta. Então, a gente, a live veio da ideia de a gente estar procurando também manter conectado. E a gente vai procurar fazer até voltarem as atividades. E é isso, doutor. A gente tem que fazer um pouco. Se a gente conseguir fazer um pouco, cada um fazer um pouco, né? É isso que eu acho que a gente tem que fazer. E tanta coisa assim, eu fico pensando até, a gente mudou a nossa rotina, a gente mudou a nossa vida. E se você pensar, a tua rotina nunca mais vai ser a mesma. Mudou. Mas as coisas mudaram. E eu espero que sempre para melhor. Se não mudou para melhor, começa a reexaminar e ver o que você pode fazer para isso ser uma mudança sempre para melhor. A gente não pode querer piorar. A gente sempre tem que querer melhorar. De toda situação que a gente vive, eu falo em todas. Todas as situações, você tem que ver o lado bom. Porque tem o lado bom. Não tem só o lado ruim. De tudo também tem o lado bom. E aí é onde que você aprende, né? É, então, muitas vezes acontecem umas coisas na nossa vida que eu falo assim para mim. Que eu entendo, mas não compreendo, né? Que a gente tem que entender. Porque se Deus colocou no seu caminho, algum motivo tem. Hoje, você pode não entender por que isso aconteceu, né? Mas lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai realmente compreender aquilo que foi colocado. Aquela lição que você tinha que ter aprendido. Então, se você consegue olhar para trás hoje e ver coisas que aconteceram na sua vida que não foram muito legais naquele momento, mas que você cresceu, você aprendeu e você tem gratidão hoje por aquilo, então vamos tentar alimentar uma gratidão agora em vez da gente esperar passar daqui a 10 anos para falar Nossa, realmente, como foi legal. Vamos aproveitar esse tempo aqui. Quanta coisa que você mudou na sua rotina, que eu tenho certeza que você consegue arranjar um tempinho agora para ler um livro, para você começar a refletir, fazer uma oração com mais atenção. Não só uma oração assim, ah, eu orei, pronto. Não. Mas sabe, com um objetivo mais interessante. A gente está, todo mundo está fazendo as orações hoje com objetivo comum. Você já imaginou o quanto que a gente está conseguindo vibrar? Isso para nós mesmo? Não só para nós, mas para todo mundo? E quanto que a gente ganha com isso? Quanto que a humanidade está ganhando e nem sabe? Às vezes muitos nem sabem, né? Mas doutora, eu sei da correria que você está vivendo nesses últimos tempos, né? A gente imagina, não sei, porque eu trabalho no presídio também, eu sei que a gente também está ali, né? Linha de frente também. Mas não comparado com vocês ali que estão mexendo ali com a situação ao vivo e a coisa ali, né? Eu sei da correria, eu só tenho que agradecer em nome do Centro Espírita Chico Xavier, em nome dos trabalhadores. Você é uma trabalhadora querida da casa, é uma palestrante maravilhosa, que a gente precisa ouvir mais palestras suas, né? Só que a gente sabe também que o tempo está, né? Eu estou devendo, estou devendo. Mas vamos encaixar. Coitado, eu dei balão na alívia, coitado, que eu ia fazer uma palestra para ela e não consegui, né? Ela e o senhor ademar, mas eu vou fazer. A gente acaba entendendo, porque a situação está complicada, né? Mas a gente vai voltar por cima, a gente vai voltar à nossa casa de novo, aquele ambiente maravilhoso que a gente vive lá. Eu só tenho que te agradecer, Débora, agradecer de coração pela oportunidade, por ter aceito o convite. Eu acho que a gente conseguiu passar alguma informação, que a intenção era essa, né? E eu te agradeço mesmo, tá? Muito obrigado, tá bom? A Cris está mandando beijo para você, para o Eric, para as crianças. Eu acredito que todos agora do Chico estariam querendo aqui também te agradecer, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Eu queria agradecer de volta para você, tá? A oportunidade. Eu falo que toda vez que falo assim, ai, é live, essas coisas me deixam assim meio ansiosa, né? Porque a gente não está acostumado com isso. Vai vir muita gente colocando aqui, meu irmão está mandando aqui mensagem. Obrigada, Rodrigo. O seu João Previdela está aqui também, ó. O seu João é o queridão nosso. É, então. Beijo para vocês também, tá? Muita gente mandou mensagem aqui, depois eu vou olhar com calma, responder. Se vocês tiverem dúvida que eu puder ajudar também, pode mandar mensagem aqui, que depois eu vou respondendo para vocês o que eu puder, tá bom? E muito obrigada. Estou aqui à disposição, sempre para ajudar no que vocês precisarem, tá? Obrigado, doutora. Um abraço. Imagina. Tchau, tchau. Beijo. Até. Tchau.